Prefeito Rogério Andrade, Cristina Pita aqui junto conosco também, vamos deixar as mulheres começarem a entrevista, né prefeito? É isso, eu tava perguntando aqui ao nosso querido, nosso poeta, qual é o poema pra esta noite maravilhosa, né? Os melhores do ano. Preparou alguma coisa especial? Não, eu não preparei, mas quem faz repente faz toda hora, né? Aí eu diria assim, me dá dois passos na frente que eu sou doutor de repente, na hora que eu te chamar. Fica todos preparados, mas para ouvir a Andaiá. Opa, legal. E o prefeito também sempre presente nesses eventos importantes da cidade. Prefeito, quais as novidades para a cidade nesse início de ano, né? Estamos em abril, ainda início de ano. Qual o projeto mais importante que vem aí agora pela frente? Olha, antes de mais nada, uma boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Um prazer falar com a Rádio Andaiá, com você, Cristina, ao lado desse grande amigo, que é uma reserva moral da nossa cidade, ao lado desse grande amigo também, que é um grande talento da nossa cidade. Dizer que amanhã, coincidentemente, às 15 horas, eu estarei reunido com vários empresários da cidade. Para ouvi-los, vamos iniciar uma grande ação, que é o rejuvenescimento de 30 ruas do centro da cidade. E aí eu vou ouvir os empresários, ouvir os comerciantes, saber o melhor momento para iniciar as obras, com o melhor horário de tocá-las, para que não possa atrapalhar o desempenho, o desenvolvimento do comércio da nossa cidade. Os empresários e comerciantes merecem, da nossa parte, esse gesto. Afinal de contas, a cidade é o que é muito mais fruto do empreendedorismo dos nossos empresários e comerciantes do que pelo próprio poder público. Santo Antônio cresce muito mais pelo dinamismo dos seus empresários e comerciantes, pela pujança e a força do povo trabalhador do que pela classe política. Cabe a gente ordenar esse crescimento e coordenar. Então, nós devemos render todas as homenagens aos nossos empreendedores e ouvi-los no momento em que o poder público vai começar uma obra da importância, que é essa que nós iremos começar e também ouvi-los acerca do nosso São João. Nós temos a melhor grade pública do interior da Bahia, vamos fazer mais uma vez uma grande festa. que está marcado amanhã às 15 horas para bater um papo com uma parte bem representativa dos nossos empresários e comerciantes. Durante a sua campanha, o senhor disse que seu governo seria participativo e está cumprindo então, né? Ouvindo as categorias? É dentro do possível. A gente tem ouvido, tem dialogado. Eu tenho uma prática de aceitar todos os convites, todas as vezes que eu fui convidado para estar na associação comercial, com as entidades de classe. Eu nunca me recusei, sempre estive disposto a ouvi-lo, disposto a prestar contas. Afinal de contas, o prefeito tem o dever de prestar contas dos seus atos, das suas ações, das suas omissões. É um dever e todas as vezes que eu fui convidado, eu tive o prazer de lá estar com as entidades empresariais para discutir temas relevantes para a nossa cidade. Então, é uma praxe e eu fico feliz e satisfeito em poder participar. Prefeito, o senhor esteve na manhã desta quinta-feira na cidade de Sapeaçu acompanhando o governador Rui Costa. Fez algum pedido especial? Teremos novidades aí até o final do ano com o apoio do governo? Hoje nós tivemos o prazer de visitar a cidade de Sapeaçu acompanhando o governador Rui Costa. Na oportunidade, o governador entregou a estrada revitalizada que liga duas importantes cidades da região, Castro Alves e Sapé, mas que beneficia toda a região. E também, no momento, nós cobramos do governador uma agenda para Santo Antônio. Ele confirmou que virá brevemente a nossa cidade, até porque vai inaugurar também a estrada que liga Santo Antônio a Amargosa. E todas as vezes que o governador vem, é sempre uma oportunidade para pedir mais. E nós já temos uma pauta e essa pauta será tratada com o governador Rui na oportunidade da vinda dele a Santo Antônio de Jesus, o que deve acontecer brevemente. No início da semana, empresários se reuniram na Associação Comercial para avaliar como foi o andamento após as fortes chuvas que caíram aqui em relação aos seus negócios, às empresas. O senhor já teve conhecimento do resultado desse diálogo? O pessoal já buscou a sua presença para discutir algo que seja necessário nesse sentido? Olha, natural, as chuvas atingiram fortemente centenas de cidades da Bahia. Feira de Santana, Salvador, Camassari, Candeias, Amargosa, Milagres, enfim, toda a região foi atingida fortemente pelo volume surpreendente de chuvas que foram precipitadas e em Santo Antônio de Jesus não foi diferente. Então, eu fico feliz em ver o empresariado reunir para se preocupar com um assunto importante para a nossa cidade, que eu venho chamando a atenção há muito tempo da necessidade do município ter os recursos para que a gente possa investir em obra de infraestrutura como nós estamos fazendo em Santo Antônio de Jesus. Hoje, Santo Antônio cresce e precisa ter a condição econômica para reagir a esse crescimento, para o poder público fazer os investimentos para acompanhar o crescimento. Então, eu fico feliz quando vejo o poder público se reunir com esse fito, com essa finalidade. Eu até já me antecipei, tenho uma reunião amanhã com a parte do empresariado para discutir outros temas e eu tenho certeza que esse tema também virá à tona e eu como representante, como chefe do poder executivo, terei todo o prazer de tratar desse tema também, dentre outros, e chamar o empresariado para mais perto, para continuar ajudando a cidade, para ajudar cada vez mais, porque eu sei da importância do empresariado, do comerciante para o crescimento dessa cidade e eu não abro mão, em hipótese alguma, da participação deles, para me ajudar a destravar e a resolver os principais problemas da cidade. Bom, nessa quinta-feira em Brasília, houve uma solenidade para marcar os 100 dias do novo governo Jair Bolsonaro. Várias medidas e decretos foram elencados para acontecer, alguns com detalhes, outros ainda não. Como é que o senhor avalia esses primeiros 100 dias? Afinal de contas, se alguém fica gripado lá em Brasília, os estados e os municípios acabam espirrando. A avaliação que o senhor faz e a expectativa para agora em diante? Olha, Itajair, eu torço muito para o governo federal dar certo, até justamente pelo que você falou, se o governo federal vai bem, os estados consequentemente vão bem, os municípios também. Se o governo federal fracassa, reflete nos estados, reflete nos municípios. Eu torço muito para que esse governo dê certo. O Brasil não aguenta mais o fracasso, não aguenta mais o povo brasileiro ser decepcionado e frustrado com o governo ruim. Eu tenho torcido bastante, apesar de notar que o governo ainda encontra-se, o governo ainda está meio desencontrado. São 100 dias de governo e eu acho que todo o povo brasileiro esperava muito mais. Que o diga a pesquisa do Instituto de Maior Credibilidade do Brasil, que é o Datafolha, que mostra que o atual governo é o governo pior avaliado dentre todos os presidentes de primeiro mandato, de Fernando Collor de Melo para cá. Então a população não tem avaliado bem o governo federal e eu sempre deixo a população para avaliar. Quando alguém pede para que eu dê uma nota ao meu governo aqui na cidade, eu digo que eu não tenho a condição de avaliar. Quem pode avaliar é a população. E o povo brasileiro tem avaliado mal, segundo o Instituto de Maior Credibilidade do Brasil, de pesquisa, que é o Datafolha, os primeiros seis dias do governo Bolsonaro. Eu torço de verdade, do fundo do coração, para que o governo federal ache o prumo, que encaixe a marcha, porque encontrando a marcha, encontrando o rumo, todos nós, brasileiros, iremos ganhar e Santo Antônio não será diferente. Os primeiros meses do mandato de Rogério Andrade Filho, qual a avaliação também que o senhor pode fazer até o momento? Diante das dificuldades do governo do Estado e todos os governos estaduais do Brasil, eu acho que ele tem se movimentado bem, precisa ocupar mais espaço na mídia, ocupar o espaço mais na imprensa, mais num trato com a classe política, o trabalho que é realizado no gabinete, a participação das comissões temáticas e principalmente visitando os municípios para ouvir de perto os reclames, ser solidário, dividir os problemas e unir forças com os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e demais agentes políticos para buscar soluções frente ao governo do Estado. Eu acho que ele se movimenta bem, eu acho que ele amadurece muito. De um ano para cá eu percebi um amadurecimento muito grande e se ele amadurecer daqui a um ano, o que amadureceu no último ano, eu tenho certeza que ele irá dar uma contribuição muito significativa à nossa cidade e à nossa região. Já tem ajudado Santo Antônio de Jesus. Para fechar, prefeito, vem aí mais um ano distribuindo a famosa distribuição de peixe em Santo Antônio de Jesus. Nesse ano, o que é que nós temos de diferente, qual foi a recomendação do senhor para com a secretária Dalva Mercês, secretária de Associação, nesse sentido? A recomendação é tratar a população cada vez com mais dignidade. Nós melhoramos muito no ano passado, quando resolvemos entregar as senhas nas ruas, nas casas. Esse ano avançamos porque ampliamos os pontos de distribuição das senhas, inclusive criamos pontos de distribuição na zona rural também, o que facilitou a distribuição. Não houve transtorno, muito poucas reclamações e nós esperamos que amanhã tudo possa transcorrer bem. Da mesma forma que transcorreu a distribuição, possa transcorrer também a entrega, porque o intuito do município, quando nós resolvemos dobrar a quantidade de peixes para a população que mais necessita, o nosso objetivo, a nossa intenção é fazer o bem, é tratar bem aquelas pessoas que mais necessitam, que não têm a condição na Semana Santa de ter o dinheiro para comprar o peixe. Então a nossa intenção é o melhor possível e nós torcemos para que tudo transcorra de uma maneira mais civilizada e mais digna possível. Perfeito. Muito obrigado por visitar aqui o nosso espaço de cobertura da festa dos 25 anos do Melhores do Ano. Agradecer ao senhor, ao Faustino, e leva o Faustino para casa depois da festa, ajuda ele a chegar. Com certeza, até porque, se ele não chegar bem em casa, o reflexo é direto em mim, porque é um grande parceiro, é um grande amigo, tem um prestígio muito grande na cidade, todo mundo sabe disso. Então ele tem que chegar bem em casa, dormir cedo, acordar bem, para acordar disposto a ajudar o governo, como ele tem ajudado em todos os aspectos, inclusive em alguns momentos, defendendo a gestão e defendendo as nossas ações e realizações, melhor. Então ele foi vice-prefeito e eu era o segurança dele na campanha. Caminhava com ele em todas as ruas e dava proteção, porque é uma reserva moral, Santo Antônio precisa muito dele, e ele precisa estar aí firme e forte para ajudar a cidade por muitos e muitos anos. Faustino, obrigado também por ter vindo. E diante do que falou aqui o prefeito Rogério Andrade, o que é que você tem a declarar? Fala aí no outro microfone. Eu quero declarar o seguinte, agradecer a Rando de Andrade, para proporcionar essa ação comercial, essa grande alegria, cada vez mais para o progresso do comércio mais barato da Bahia. E aproveitando a oportunidade, agradecer também a Rogério Andrade, essa esperança de Santo Antônio Jesus, essa figura moça, que é um lutador que não cansa, que ainda tem esperança de ver essa cidade melhor do que ela é. para todo o nosso respeito, sem nenhum preconceito. É um prefeito de fé. Prefeito de fé. Sabe por que é um prefeito de fé? Porque ele luta. É a força do trabalho. Aqui não se faz, vamos dizer assim, parada. Segue em frente, porque Santo Antônio Jesus merece. E para isso, o povo o elegeu. E ele continua trabalhando e lutando para o agradecimento dessa terra que me serviu de berço. E por isso, o nosso agradecimento, não só a Rogério, mas a toda Santo Antônio Jesus. Agora, faça. A ação comercial. Vamos dizer assim, eu gostaria de dizer, Santo Antônio Jesus é a pedra fundamental da minha memória. Agora, Faustino, com tanta experiência, andando juntas aqui, você com o prefeito Rogério Andrade, o prefeito junto com você, ele que atualmente é considerado o político que mais aglutina no interior do Estado da Bahia, o maior aglutinador de parcerias, legendas na política. Quem está aprendendo com quem aqui? Não. Rogério não precisa aprender nada com ninguém. ele sabe mais do que eu. Mas, não tenha dúvida, ele me ensina, eu ensino a ele, mas geralmente ele é meu professor. Eu, na verdade, eu sou o menor de todos. Eu aprendo todos os dias, aprendo com todo mundo, daquele mais simples, aquele que tem mais experiência na política, mas a gente aprende a todo momento. e eu aprendo todos os dias, em todos os momentos, principalmente com Faustino, Cunha, que é quem mais sabe na cidade, é quem mais sabe na região, é quem mais entende de política. Isso aí é inegável. Eu sinto, porque na condição de prefeito, eu tenho tido menos tempo para aprender mais. Até quando eu estava na condição de deputado, eu tinha um pouco mais de tempo para beber dessa fonte de sabedoria. Como prefeito, eu tenho tido menos tempo, até porque a população demanda muito mais. Ontem eu cheguei em Santo Antônio meia-noite, já marquei com ele várias vezes e acabo furando. Ontem eu cheguei meia-noite, hoje saí cedo para encontrar o governador na cidade de Sapeaçu, e depois fui despachar. Mas eu tenho uma fé muito grande, até porque ainda me resta dois anos de mandato, nesses dois anos eu pudei aprender, aprender muito mais do que eu aprendi até aqui, na companhia. Ele me chamou de prefeito de fé, e ele é o peito de aço da região. Você tem fé em São Faustino? Tenho fé em São Faustino e em todos os santos. Obrigado, prefeito. Obrigado, Faustino, Cunha. Obrigado.